Eu sou viciada em rebolar. Não sabemos o que fazer. Eu achei que a dança clássica de hip-hop fosse bom pra saúde dela. Eu estava enganada. Eu sou culpada por tudo isso. Não diga isso, querida. Não diga, tá bom? Isso começou quando eu estava na Flórida visitando a minha avó. E eu vi na TV um anúncio que ensinava crianças a... A mexerem a bunda. Isso não era o que eu queria. Eu só queria rebolar a minha bunda. Me desculpa, a gente pode... Se eu pudesse, com certeza voltaria no tempo sem pensar. Isso é uma doença, seus otários.